Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal E eu quero compartilhar aqui com vocês uma decepção, uma aflição que eu tive esses dias agora Eu tenho uma TV de 42 polegadas e ela deu umas manchas na tela Eu vou depois colocar uns vídeos aí mostrando os defeitos que deu E todos os eletrônicos que eu fui, eles condenaram minha televisão Eu moro numa região pequena e eu andei pela região aqui Perguntando, me informando com pessoas que mexem com eletrônica Já vou falar, eu não manjo com televisão Eu simplesmente fui ali, fucei mesmo, fui ali e se esforcei ali pra achar o defeito Porque eu não tenho condição de comprar outra TV de 42 polegadas E jogar ela fora por nada é complicado O que aconteceu com a minha TV? Ela apareceu umas listas, sabe aquelas listas vertical? Então aparecia dos lados assim Aí o que aconteceu? Depois de um certo tempo, aquelas listas desapareciam Só como o alto-falante da TV já estava estourado Eu pensei, pô, eu vou abrir já essa TV E eu vi no YouTube os caras calçando aqueles cabos flat, né Falei, então eu vou fazer isso Vou calçar os cabos flat, se der, se ardeu E já vou passar uma colinha nos alto-falantes, né No caso eu vou passar um silicone, uma cola emborrachada Que eles estouram E aí tá Nesse procedimento, cara, que eu estou mexendo Naquela armação de ferro que você tira pra desmontar a tela Depois no vídeo vocês vão ver Na hora que eu fui fechar Acredito eu que foi a estática da minha mão Eu coloquei a mão em alguma parte daquela Sabe aquela placa driver? Que fica uma que cuida de um lado da TV e a outra cuida do outro Então todo mundo fala da TECOM, TECOM, TECOM Mas eu não vejo vídeo falando sobre a placa driver A driver, pra quem não sabe, é aquelas placas que tem o cabo flat Que é aquele zoom que vai soldado direto no vidro Vai soldar dentro, faz a conexão do vidro com a placa e a TV em si Então galera, aí o que eu fiz? Eu ficava em dúvida com a TECOM Eu não tinha certeza se era a placa TECOM ou se era outra coisa Vou dar uma paradinha aqui Porque os passarinhos começaram a gritar ali Eu pedi pra minha esposa tirar Mas agora já tá tudo livre Então, como eu tava dizendo Aí eu fiquei com dúvida se era a TECOM ou se era a driver Eu não conseguia chegar em nenhuma conclusão E pra todo mundo que eu perguntava Os caras falavam assim Ah cara, você tem que colocar uma TECOM boa aí Mas igual no meu caso aqui Eu não tenho TECOM Eu não tenho eletrônica, tá? Eu não tenho eletrônica aqui Então eu não tenho nada assim de sobra aqui Pra mim poder colocar pra substituir, pra fazer teste Então eu comecei a tirar os componentes dos drivers Fui testando, fui testando Quando eu achava algum que eu acreditava que não tava legal Eu removia e ligava a TV sem ele pra ver o que acontecia E numa dessas aconteceu uma surpresa Eu tirei um CI, tá? Que eu não sei falar pra você qual é a função dele Vocês me desculpem Se alguém souber, eu agradeço, tá? Fazer um comentário aí embaixo Puder tá falando sobre esse CI O CI, deixa eu só me recordar aqui Porque eu não tô lembrado aqui Só um minutinho Ó galera O circuito, ele é um I7824DA Tá? Ele é um circuito de 14 pernas Tem 7 cada lado E ele fica Fica lá na placa driver Tá? Removi esse circuito e Simplesmente ele não fez falta nenhum Muito pelo contrário Ele parece ser um estrovo ali Acredito eu que Ele devia estar em curto Acredito que a estática da minha mão deve ter danificado ele Mas Mesmo assim vou substituí-lo Tá? Então eu vou mostrar aí no vídeo pra vocês Vocês vão ver O que é a placa driver Vou mostrar o defeito da tela Como tava E como ficou agora Valeu? Até mais Ó Aqui Eu isolando as trilhas lá Daquele Daquele flete Desse lado aqui Isolando ela Isso aqui não some Essa parte que eu danifico mesmo Não some A única coisa que eu consigo eliminar É essa parte aqui Ó Isso aqui eu consigo recuperar Só que Aí eu já perco um pouco da textura daqui E tem uma diferença daqui pra lá Bom De qualquer forma Isso aqui continua do mesmo jeito Ó Daqui pra lá perfeito Daqui pra cá ruim Eu eliminando as trilhas Melhor aqui Mas aqui nada Então a situação é essa Ó Essa aqui é a placa TECON Tá? Quando eu solto esse cabo flete aqui Deste lado Assim ó Ó Tô usando pulseira antistática aqui ó Solto deste lado ó Ó Aqui Ó Coloquei uma fita isolante Pra isolar Algumas trilhas aqui ó Ó Tá isolando aqui em torno Acho que umas 4, 5 trilhas É onde dá uma leve melhorada Mas não resolve Se eu tirar isso aqui fora Aí a imagem regaça de vez E aqui Eu removendo ela e ligando Só com essa aqui Perfeita Um lado só Um lado da tela fica perfeito E o outro lado aqui Fica danificado Se eu ligar só esse aqui E desligar esse Aí esse daqui afeta Tanto esse lado Como o outro lado também Afeta os dois lados Então eu suspeito que Tem algum defeito Uma placa aqui embaixo Vou tentar Tirar ela aqui Pra mostrar Ó A placa que eu desconfio É essa daqui ó O cabo flat Que eu falei É esse cabo aqui ó Ó Que vai aqui ó Ó Deixa eu ver se eu consigo pegar Tá vendo ó São esses daqui ó Ó Ó A placa que eu desconfio É essa daqui ó O cabo flat Que eu falei É esse cabo aqui ó Ó Que vai aqui ó Galera espero ter podido Colaborar com alguma coisa Se inscreva no canal tá Curte aí Nossos vídeos aí E acione o sininho Até mais Valeu e obrigado Por assistir até aqui